Eles vão salvar o seu futuro. Eles são os poupançudos. Poupançudos da Caixa. Poupançudos da Caixa. Poupançudos da Caixa. Guarde tranquilo para o futuro. Pote seus planos para engordar. Na poupança não tem surpresa. Os poupançudos da Caixa chegaram para ajudar você a poupar. Abra uma poupança da Caixa você também. Poupançudos da Caixa. Poupançudos da Caixa.